Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão meus muchachos, hoje iremos falar aqui dos chefes injustos. Aqueles chefesinhos ali, né, que dão uma roubadinha, né, não são muito ali divertidos de lutar contra porque eles, né, não jogam limpo e acabam sendo realmente bem injustos. Alguns chefes aqui, bem, eles não são até difíceis, mas eles têm algumas artimãs que realmente, né, são zoadas. Então antes da gente começar a falar disso aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você quiser concorrer aí a um Playstation 5, Xbox Series X. Acesse o primeiro link na descrição pra você poder participar, ler as regras de boaça. Puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, Ninja Gaiden 2, né, como toda a série do Ninja Gaiden, é conhecida por ser extremamente difíceis. E obviamente, os seus chefes também são tão difíceis quanto. E no caso aqui, nós temos o chefe Armadillo. Esse chefe aqui, se você for ver, ele não é tão difícil quanto a maioria dos bosses de Ninja Gaiden. Se você consegue até lutar com ele de uma forma tranquila, né, ele é um bichão grandão aí, né, de pedra. E se você for ver ali, tem até as pessoas jogando, que jogam bem o jogo. Em menos de dois minutos vai, de boa. Só que, esse chefe, ele tem uma coisa que é muito injusta nele, que é simplesmente o final. O que acontece é que, ao você derrotá-lo, ele simplesmente explode. Pois é, ele dá uma explosão. E não é aquela explosão cinemática, não. A explosão realmente te machuca, velho. Te machuca. E, cara, é muito complicado, porque ela acontece quase que instantâneo. Não é tipo assim, ah, começa a tremer a tela e tal, e você sabe meio que tem que sair de perto, sei lá. Não. Acabou, basicamente, deu um segundo, o negócio explode. E aí, você simplesmente falece e fala, hum... E agora? Pois é. E aí, eu vi na internet que tem muita gente que não sabia passar desse chefe. Muita gente ficou atirando o shuriken de longe, flecha pra tentar derrotar ele. E pra tentar sair da área da explosão, sair correndo, não dava tempo. Muita gente ficou preso nesse chefe por causa disso. E adivinhem? É só você bloquear. Sim, acabou a luta dele, caiu. Já aperta o botão pra bloquear. E que vai ativar a cutscene do jogo, e você vai acabar a luta. Mas, isso não fica explícito, não é tão intuitivo no jogo. Você acha que simplesmente você tem que fugir. Não é uma explosão daquela, só bloqueando você vai conseguir escapar. Mas é, dá pra fazer isso, olha que louco, né? E aí, é. É tosco, né? Você tem que enfrentar o chefe, tem que passar a dificuldade do chefe. Pra no final você descobrir que ele tem uma artimanha. Que simplesmente dá um hit kill, você perde. E aí você tem que enfrentar ele de novo. E tentar trabalhar nessa mecânica que só é ativa quando acaba a luta. Então, é bem tosco mesmo. Alguns simplesmente não vão lembrar, mas muitos aí simplesmente vão ter aquela nostalgia do Gunstar Heroes do Mega Drive. Esse jogo de running gun aí, clássico, era muito divertido, cara. Muito bem bonita as animações desse jogo pra época, inclusive. E esse jogo, ele possui uma fase semelhante aí ao do Cuphead. Na verdade, do Cuphead é semelhante ao dele. Em que você tem meio que um minigame. Que você percorre aí aqueles jogos de casas que você tem. E aqui você joga um dado. Esse dado aí vai percorrer as casinhas e você pode cair em chefes. Você pode lutar contra chefes. Isso daí já é chato pra caramba. Porque você perde, você tem que voltar tudo de novo. Só que diferente do Cuphead, que dá meio que pra você prever o que vai acontecer. Aqui não, aqui você realmente vai jogar um dado. E você vai ter que ter sorte com aquele número. Inclusive tem a chance de você cair na casa que você tem que voltar desde o início. O que já é injusto por si só. Como se não bastasse depender da sorte pra tudo isso aqui. O que já não é muito justo. E você tem que enfrentar uma série de chefes. Quando você passa por tudo isso e chega no chefe final. Você vai enfrentar o tiozinho dentro de um mecha. Só que aqui cara, a boss fight até nem é mega difícil ou nada do tipo. Só que tem uma trollagem aqui. Semelhante ao Ninja Gaiden. Todo chefe ali que você derrota, dos principais do jogo. Eles dropam um cristalzinho. Uma espécie de cristalzinho. O cristal às vezes muda de forma. Mas em geral, eles dropam um itemzinho ali. E é clássico desses chefes. E esse chefe em questão aí faz a mesma coisa. Mas é uma granadinha. Pois é. Então ele vai e joga. E se você for pra cima disso aqui. Você provavelmente vai falecer. Dependendo da quantidade de vida. E vai ter que voltar tudo de novo. É assim que é a vida. E pra isso que você tem que fazer. Você tem que já saber. Você tem que esperar ele jogar. E vai explodir. E assim. Você dá uma estapefada nele. Que ele vai falar. Não, desculpa, desculpa. E aí vai jogar o drop verdadeiro pra você. Mas olha que malandro, né? Deve ser bem triste depois de passar de tudo. Você falecer por uma trollagem injusta dessa. Nós temos aqui o Salt and Sancturne. Salt and Sancturne é um jogo de Metroidvania plataforma. Inspirado também muito aí em Dark Souls. Um jogo muito bom. E como eu comentei num outro vídeo falando também de chefes injustos. Dark Souls tinha um chefe injusto que era Battle of Chaos. Que você precisava ficar pulando ali das coisas. Algo que o jogo simplesmente não foi feito pra isso. Então você podia cair. E aquele tipo de batalha que fica te jogando nas coisinhas. Você fica caindo. Então não testa tanto a sua habilidade. E sim sua paciência. E esse chefe em questão que é o The Tree of Men. Como vocês podem ver. Realmente uma arvorezinha de homens, né? Você precisa lutar com ele. Só que aqui pulando em plataformas que ficam caindo. E como se não bastasse, existem dois abismos ali. Em que você simplesmente pode cair dali e falecer em insta-kill, sabe? Então não é muito justa em relação a grande maioria das lutas de Salt and Sancturne. Porque aqui você pode simplesmente só cair se empurrado pra um abismo, sabe? Então é roubado. E aí a galera reclama muito porque é simplesmente isso. Eles ficam tacando fogo em você. O chefe às vezes dá um batidão no chão pra te empurrar pra você cair pro abismo. As plataformas ficam caindo. Isso é que requer mais um jogo de você ter que saber pular plataformas e acertar o chefezinho. Que ainda é chato de acertar. Do que simplesmente ir por causa da sua habilidade. Então essa luta aí acaba sendo um tanto injusta. Quanto aí o Battle of Chaos do Dark Souls 1 que a gente falou no outro vídeo. Simples por causa disso. É bem chatinho. Plataforma caindo toda hora. Se podendo cair, tem que ficar pulando. Esperando a plataforma voltar. Calcular o tempo. Nossa, realmente é uma das lutas mais frustrantes do jogo. E para finalizarmos, né? Nós temos aí os bonequinhos. Os bonequinhos. Que é o esquadrão de Dark Souls 2. Como se não bastasse, né? Você vai enfrentar um chefe? Não. Dois? Também não. Você vai enfrentar três. É que é uma luta tipo de invasores, né? São como se fossem NPCs contra você. Só que em forma de chefe. E, cara, é muito chato. E a injustiça é pelo fato simplesmente que são três contra um, né, véi? Eu acho que em nenhum lugar isso aqui é justo. E o pior de tudo é que eles são planejados, sabe? Eles sabem buscar o equilíbrio. Você vai ter o Fortão com a armadura do Ravel lá. Com o osso de dragão que vai, né? Te dar uma lapadinha. Aquilo ali vai tirar muita vida de você. Aí você tem um outro. Que é para dar uma balanceada. Que ele é mais leve, mais ágil. Que vai ficar te dando ataques mais rápidos. E como se não bastasse, né? Se você tentar fugir. O mais rápido vai te alcançar tranquilamente. E o terceiro vai ficar de longe atirando flecha. Olha que maravilha, né? É uma coisa maravilhosa. É lindo isso aqui. Então, né? Você sofre. O início dessa luta é extremamente caótico. E perturbador, sabe? Dá nervoso. Porque você não consegue respirar, né? Porque os chefes do jogo, eles têm um tempo que eles dão uma pausa. Os inimigos têm um tempo que eles dão uma pausa. Mas três em cima de você, eles vão dar pausas em tempos diferentes. Quando um tá pausando, o outro te dando uma estapefada na cara, véi. E aí você precisa ir atacando, correndo, se curando, atacando, correndo, se curando. Você precisa gerenciar. Quando você derrota um, as coisas já vão se acalmando e ficar mais de boa. Mas aqui é um tipo de luta que no início é simplesmente o terror e bem justa pro sinal. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Beijo no popô. É nóis. E fui.